Vou precisar de creme de leite, leite, chocolate meio amargo, amido de milho, açúcar e cacau em pó. Vou começar dissolvendo meu amido de milho e um pouquinho de leite. Já era, tá dissolvido. Eu vou adicionar isso depois junto com o leite. E agora eu já vou colocar o meu leite e meu creme de leite na panela pra esquentar. Vou adicionar também o açúcar e o cacau em pó. Enquanto meu leite esquenta, eu vou dar uma picada no meu chocolate. Enquanto isso, já dá um like aí no vídeo, se inscreve no canal e segue a gente nas nossas redes sociais. E vou separar dois quadradinhos pra eu ralar por cima do nosso chocolate. E agora eu vou colocar meu chocolate junto com o leite. E por último eu vou adicionar o meu leite misturado com o amido de milho, pra dar aquela engrossadinha e ficar perfeito. Meu chocolate quente tá pronto e deve estar delicioso. Então agora eu vou servir e pra ficar ainda mais gostoso, eu vou colocar um pouco de chantilly por cima. E agora eu vou colocar um pouco de chantilly por cima. Pra finalizar, um chocolate raladinho. Isso aqui tá simplesmente dos deuses. É sensacional, cara. Hum! Muito gostoso. Dá uma olhadinha aqui nesse chantilly. Olha isso aqui. Olha isso aqui, que maravilha que tá. Que delícia. Hum!